A Odin já é extremamente forte por si só, com esse estimulante do Brin fica mais roubada ainda. Não é à toa que essa é uma das armas mais tóxicas do jogo, afinal, ela faz todo mundo tiltar. Outra coisa que é muito tóxica é você não deixar o like nesse vídeo, então já desce e deixa o like pra não correr esse risco. E agora a gente já vai conferir o famoso rush caranguejo na versão Odin, que faz qualquer um tiltar. Alinha todo mundo aqui, abre todo mundo pela direita, fica todo mundo alinhado aqui. Ai, 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 ai... Não, é malta Pava! Onde estão escondidos? Eu subi na parede! Opa! Correu francês também! Cura, cura! o 3d5 a a a a a a bang bang Ah, tem que ir embora. Ali! É ele! É ele! Acabou! 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 Mata! É o que? É o que? Kleski! Fake! 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 Mano, que? Se fosse eu no time adversário e perdesse esse 1x5 pra esse jogador de Odin, eu com certeza estaria tiltado e fechando o jogo. E agora é hora de ver a coisa mais assustadora que a humanidade já presenciou, uma reina ultada de Odin. Mais! Nossa! Hahaha! Deixa o ex! Deixa o ex! Maldição da reina! O que acontece? Sem carga! Morreu! É ali! Três no chão! Sofa tava já com a banheira! Socorro! Bandeira! 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 Sofa banheira! Gana, cara! Sem carga! Apaguei o problema! Ah! Esse! Ah! Eu perdi porque eu sabia que o cara ia fazer esse, pô! Ult pra um! Ah! Também foi! Spike no chão! Ah! Último jogador vivo! Três! Casta um inimigo! Quatro! Aí, direita? Amarelo! Esse menchete meteu esse clutch de Odin sem tomar nenhum de dano! Na moral, o cara é muito brabo! Agora nós vamos ver um clipe onde o jogador vai perder o round, mas eu tenho certeza que ele vai tiltar o time inimigo. Na moral, é muito fácil usar o Odin, é só ficar segurando o botão do mouse. usar um odin quanto for vox. Desvirar o immune. É uma doença, tudo certo? Eu nem cheguei a ver ela, mano. Eu voltei e ela tava na linha pra ela matar. Cuidado, aumentar as costas aí. Pula, homem. Você fez isso três vezes. Pula, por favor. Obrigada. E agora é hora de mais um x5 de Odin pra fazer o time inimigo tiltar. Eu tô derrotada. Derrotado. Revelando a área. E um fato interessante sobre esse 1x5 é que o jogador também não tomou nada de dano. Após voltará. Spike no chão, B. Expansiva. Instalando granada expansiva. Gasta um inimigo. Spike no chão, B. Sua missão não acabou! NÃO! Estava no B, eu acho Tá o P, tá o P pra B Boa Não tem ele aqui Oh my god Último jogador vivo Tem costa também Vai funcionar Perfeito Olha a safa que você tem aí Ela veio pra mim na loja atareada, mais barato É, eu sei Eu comprei toda a gente, comprei ela A minha veio 2.400 Ele é forte e pronto Só que eu não tenho nenhuma e sim Compre ela Compre ela Nice Tira a cara Coisa da TPS Boa 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 Tá que traz um telê Desculpem De boa Não é muito Revelando Arya Neutralizei Olá É melhor fugir Agora? 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 Ow. Wow Ele ainda está caindo A$$$ A$$$ E aí Chega Pronta acho que já foi E assim encerramos o vídeo de hoje Se você curtiu assiste esse vídeo de bangs perfeitinhas Que também tá cheio de jogadores chutando Tenho certeza que você vai gostar Eu vou nessa, até um próximo compilado, um grande abraço e tchau tchau